Música Perdeu! Isso é uma boa mentira! Não sabe brincar de pular corda Não sabe, não é? Com certeza Com certeza Passeeera Agora sim, vai lá! Onde? Bate a corda Eu vou te provar que eu só perdi porque você é gostoso, cara Você tava bocó Ah! Isso é mesmo propósito! Ele deve ser bom nisso, né? Caga, caga, caga Você me deixa gay Não tem paciência aqui Não! Quem vai bater a corda, sim ou não? Sim, vai em frente Mas eu queria por trás Você vai bater a corda para que eu pule! Quantas vezes já foi, chaste? Quantas vezes eu fui? Ora, quantas vezes eu já pulei a corda? Que você! Você não vai com a minha cara? E dá a minha corda aqui Eu... Tiro, zero, chaste Foi sem querer, querido Solta essa corda! É minha Mas a perna é minha Mas a corda é minha Adivinha o que acontece? Boa tarde Tomei no meu cu Tão se me estirem com essa talha Talha Talha, talha Você pisou no seu chapéu E daí? O que se estivesse com ele na cabeça se machucava? O que está fazendo com a minha corda? Não é sus É minha Achei ela amarrada na escada Eu amarrei ela na escada e não te empresto Mas eu tenho um pirulito, senão te dou Tô nem aí Mas não um igual a esse Então prova Para de mentir porque eu fique sei lá, senhora Socorro Porque é mentira Eu tenho dinheiro para recomprar pirulito Eles vendem Mas para mim não Para mim eles dão Só pode estar brincando Porque para mim se realizou o desejo que senti para a fonte dos desejos Que fofo Já que tem aí no pátio Ah, vai, não sabia que é uma fonte dos desejos Noguei Então o que tem que fazer é pegar a sua mesada Fazer um desejo e chocar uma moeda e realiza o seu desejo Desejo É claro que sim Eu já vou Quero que o dono da venda da esquina Me dê um pirulito todos os dias É só isso que eu tenho que fazer? É só isso que... Ai então eu vou trocar tudo por uma bola quadrada Eu pedi que o dono da venda da esquina Me dê um pirulito diário Vem co, onde você vai? Vou pedir meu pirulito de hoje Era para tentar para fazer mais desejos agora mesmo Mas que trouxa Eu sou Por favor como fala isso Por que que você não perde? Então perde Então Ah, isso sim Que que é? Eu ganho um sobre cheio de presunto todos os dias Não Se vou jogar minhas moedas Os desejos terão que ser para mim Se quiser coisas pra você Jogue suas moedas Eu não tenho moedas Espera, espera, eu achei uma Isso vale? Claro que não Então eu vou gastar lá na venda Eu acabo de lembrar que isso vale sim Então se vale, então eu faço o desejo e jogo a moeda Depois eu tiro a moeda fora do final Porque isso só vale uma vez Agora é a minha vez O que será que é bom pra pedir ninguém? Que o seu patruta vá morar lá no País dos burros Que é o quê? Que vá morar daquele lado Do castelinho Fofo Na casa da Camila Não Do seu braço Formidável É nem meu cu A ponte dos desejos Que? O senhor faz um desejo Joga uma moeda na fonte Então se vê isso que o senhor pediu Ah, Chaves Como você pode ser tão bobo de pensar que Joga uma moeda e pede que a Dona Folinda não me bata mais nunca Ah, aqui tem uma Não, Chaves, não Joga uma moeda e pede que um trator atropele o seu madrugo Joga duas moedas e pede que dois trator atropelem a Dona Florinda Por que não pedem que eu possa almoçar todos os dias? Diz um Sobvio Toco A A A A É isso, trouxa! O que você está fazendo, Chiquinha? Coisas! E você? Também! É isso, trouxa! E agora, Chacha? É que eu me lembrei que ia pra lá que eu ia! E eu lembrei que ia pra lá! Tchau, então! Até logo! Tchau! Que bosta, hein? E agora? É que eu me lembrei que eu sempre vou pra lá! Vou e eu sempre vou pra lá! Pode ir você! Pode ir você! Você tava tentando roubar as moedas da fonte? Não! Queria pegar elas da fonte pra voltar a jogar! Como assim? Não entendi! Queria tirar pra que não atreverem o Zé Madruga e a Dona Florinda! Ah! Você vai jogar tudo de novo pra fazer outros desejos, não é? Sim! Tudo bem, Chacha! Acabou de jogar sete moedas na fonte! Porque eu quero sete sanduíches de pinhas! Volta jogar uma! Vou guardar pro caso da fonte enguiçá, né? Tem razão! Porque de vez em quando a ponte fica enguiçada e falha! Vi como eu não sou tão trouxa! O que é que você tem? Me acertou na cabeça! Porque você se atravessou na frente! Estava jogando moedas na ponte? Com certeza! Fique à vontade! Vamos lá! Muito obrigada, Chiquinha! Que venha todos os dias o Professor Girafales para que minha mãe não se trouxe! O Professor Girafales tem que vir pra que sua mãe deixe de ser trouxa! Que todas as manadas de moedas atropelem a Chiquinha! Os maus desejos não acontecem! Acontece-se, senhora! Que alguém provoque choro na Chiquinha! Viu como acontecem? Que mal que eu sou! Que foi que houve com a Chiquinha? A fonte acaba de me realizar um desejo! Que mais que eu vou pedir, hein? Por que que você não pede que deixe de ser trouxa? Ceres jogの問題 going! Queeeeeeeeeem! Foi que disse? Eu vou ser pedir pra deixar de ser trouxa! Não se deve pedir o impossível! Que b samp! Você não vai com a minha cara? E nem eu com a sua! Vai plantar batatas! Ad seams com tampoco non-ampli-ampli-ampli-ampli-am, Aaaaaaaai! Ga-g�-g�-g�-g간! Você me deixa queim! Ninguém tem paciência comigo... Mas eu não quero te escute. Eu quero pedir o que é que eu vou pedir... É se eles tem silêncio! Com certeza! Aaaaaaah! Parabéns! Ah que rio Que bosta hein Sim uma boa ideia Acho que vai chover Que chova Ah O que foi tesouro? Eu tava jogando moedas e o chaves caiu na agua Pega que aquei com as moedas que vai te chover Is this gonna get uh 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 Você é valente com as mulheres, não é? Mas ela não caiu por minha culpa E você não vai cair na água por sua culpa Que tal de quem? É por minha culpa Diga que se realizou o desejo do Kiko De eu ir morar no país dos burros E não me visita E não me visita